Boa tarde Fausto Macieira e resto do pessoal. Espero que estejam a acompanhar este grande prémio. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho o que é que faz aqui um comissário de pitlane. Neste momento estou a fazer aqui a parte da pianha onde damos aqui algumas penalidades, bandeira de xadrez, aqui no início da reta da meta. Podem ver aqui, isto é uma tabela, uma placa para a penalidade da long lap. Quando recebemos a informação por causa da direcção de corrida, metemos o número e mostramos para a pista. Esta é uma das funções. Outra das funções também é testar com o comando eletrónico para colocar aqui as bandeiras aqui neste painel. Para os pilotos poderem ver. E já podem ver aqui um bocadinho do ambiente. Já temos algum público, apesar de ser sexta-feira, temos algum público. Estamos numa pausa entre treinos. Por isso, está aqui. Vá pessoal, fiquem bem. Até já.